E aí, pessoal, hoje trazendo para vocês mais um imóvel aqui no Rio de Janeiro, nesse bairro tão charme de sono, perto de mim. Um imóvel de 220, de área privativa, 3 domitórios. Maravilhoso, vem conhecer comigo. Bem-vindos, então, a esse apartamento antigo, mas com potencial maravilhoso, num prédio atemporal aqui na Santo Inácio. Sim, a Santo Inácio, no Moinhos de Vento, aquele bairro charmoso. Então, gente, nós temos aqui 220 de área privativa, com esse extenso sol de entrada. Claro que é um apartamento que, quem comprar, vai ter que modernizar, vai ter que adequar ao seu gosto, mas com um potencial incrível. Venham ver comigo. Um apartamento, uma planta tradicional. Aqui temos uma sala de jantar, com aquelas divisões, com portas, com vidros bisoteiros. Aqui, pessoal, temos a sala de jantar. Jantar é uma planta convencional, mas ela pode deixar de ser uma planta convencional. Vocês podem simplesmente integrar tudo isso e fazer um belo espaço aqui, onde vocês vão poder reunir a família, amigos e tudo mais. Aqui temos esse amplo living que dá de frente para a Santo Inácio. Um living com dois ambientes bem distintos, pessoal. Olha que delícia. Então, aqui, gente, nós temos, estamos de frente para a Santo Inácio, com esse quadro que são essas árvores verdes, onde nós temos total privacidade. Um andar alto, né? E com uma orientação solar maravilhosa. Então, pessoal, este corredor aqui, que faz essa divisão de três dormitórios e dois quartos de banho. Sim, porque os banheiros desses prédios mais antigos são enormes. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês a suíte do casal. Meu Deus, não é que a gente queira falar, mas esses apartamentos mais antigos, as peças são enormes. Olhem só porque é o tamanho do quarto. E esse dormitório de casal também dá de frente a mesma posição da sala social. E aqui nós temos uma sacada, uma gostosa sacadinha, que você pode, de repente, colocar suas plantas e também poder desfrutar dessa rua silenciosa e arborizada, que é a Rua Santo Inácio. Então, além do quarto de casal, nós temos mais dois dormitórios. Então, são três dormitórios com uma sala social ampla, sala de jantar, cozinha, dependência de empregada e duas vagas de garagem no moinho de vento e 220 de área privativa. E o diferencial desse apartamento aqui na Santo Inácio é que, normalmente, os apartamentos mais antigos, eles possuem uma vaga de garagem, mas esse possui duas vagas de garagem. Então, realmente, é um sonho de consumo poder ter toda essa metragem aqui, que são 220 de área privativa, com duas vagas de garagem, o prédio com portaria, para você desenhar e fazer do jeito que você quiser. E com uma dependência completa de empregado. Então, me procure, ligue para 99711414, que eu terei o máximo prazer em poder mostrar para vocês esse apartamento maravilhoso aqui no bairro Moinha de Vela.